Bom, nesse final de semana, todos nós presenciamos aí o que nós chamamos de milagre. Sim, aconteceu um milagre na vida do Donald Trump. Muitas pessoas ficam zombando, né, dessa situação, né, principalmente aquela galera que se diz do amor. Inclusive, diz que odeia usar... Isso aqui, né, diz que preferem flores. Mas por que que aconteceu um milagre na vida do Trump? A imagem mostra exatamente o momento aonde o Trump é atingido por um tiro na cabeça. Na verdade, na orelha, né, mas era pra ter sido atingido na cabeça. Muita gente aí, esses caras aí da esquerda, esse pessoal aí, vem falando que o cara era ruim de mira. Na verdade, eu acho que não era ele que era ruim de mira, eu acho que o santo do Trump que é forte demais. E eu vou mostrar isso aí pra vocês agora, porque, meu amigo, isso aqui, se tivesse realmente acertado aonde o atirador mirou, a história teria sido totalmente diferente. Mas por um milésimo de segundo, o Trump foi salvo. Isso aqui foi um milagre que aconteceu na vida desse cara. E não dá pra negar que foi um milagre. É um milagre diante de nossos olhos, o que aconteceu. Muitos não perceberam, muita gente começou com teoria de conspiração. Mas o que comprova que foi um milagre é o vídeo. Não tem como. Foi um milagre gravado, né. Presta bem atenção aqui no momento. Aqui colocaram duas imagens, né. A imagem onde era pra bala realmente passar. Mas por algum motivo dessa vida, desse mundo, o Trump decidiu virar a cabeça dele exatamente no momento em que o tiro foi disparado. Presta bem atenção. Olha, bem antes do cara dar o disparo, o Trump virou a cabeça. A hora que ele mexe a cabeça E o momento do disparo Resumo Se ele não tivesse movimentado a cabeça dele, exatamente pra esse lado que ele movimentou, nesse milésimo de segundo, a notícia que a gente teria hoje seria bem diferente. Provavelmente o Trump já não estaria mais entre nós. Porque a bala ia acertar numa parte do cérebro aqui que provavelmente iria desligar ele. Então você pode ou não gostar do Trump, você pode... Pode ser você ateu ou não, cristão ou não, seja lá de qual religião você for. Você acabou de assistir um milagre, né. Você acabou de presenciar um milagre acontecendo. Porque se você acha difícil ganhar na loteria, isso daqui é um milhão de vezes mais difícil do que ganhar na loteria. Até porque o cara não sabia que alguém ia disparar contra ele. Ele simplesmente tava fazendo ali o comício dele. Ele conseguiu desviar do tiro inconscientemente. Simples assim, ele desviou do tiro. Impressionante o que aconteceu, impressionante. E ganhou a eleição, né. Ou seja, foi o disparo da vitória. E aí algumas pessoas começaram a zombar, né, dele. Como você pode ver aqui, ó. É sangue o líquido cenográfico. É o ketchup da Heinz. Cara, depois de um vídeo desse, não tem como vocês duvidarem disso. E aí os veículos de comunicação também. Trump caiu no palco durante o comício na Pensilvânia com sangue no rosto. Cara, isso aqui eu não consigo acreditar que isso é verdadeiro, tá. Pra mim isso aqui é fake news. Não é possível que alguém fez um negócio desse. Uma emissora que se disséria faria um negócio desse. Pelo menos dessa vez lembraram de um providenciar o sangue. Agora sabemos que o miliciano foi fazer nos Estados Unidos. Assim que deixou a presidência. É a fakeada fazendo escola. Ou seja, ele tá insinuando que o ex-presidente do Brasil não aconteceu nada com ele. Que aquilo lá que ele fez foi fake. Que ele contratou alguém pra ir lá enfiar uma faca no bucho dele. É mais fácil isso acontecer do que acontecer aquilo que realmente aconteceu, né. Que foi alguém da oposição que sabia que ia ser derrotado. E a única maneira que tinha de ganhar as eleições, né, era eliminando o seu adversário, né. É a covardia de sempre, né, meus amigos. É a covardia de sempre. Aí você vê os veículos de comunicação noticiano. Trump é retirado do comício após sons similares a tiros. Esse presidente passa bem, diz campanha. Os caras ouviram o som de tipo de bala, de disparo. E os sons são similares, só. Eles não foram sons, assim, que não foi de tipo. Foi o peido do Trump. É. O Trump tava no comício, ele tinha comido muito o McDonald's e começou a peidar lá. Segundo a esquerda, foi o peido dele. Não foi um disparo. Engraçado que se fosse qualquer outro no lugar dele. Se fosse o Biden, por exemplo. Já não iriam nem cogitar que existiu uma possibilidade do Biden contratar um atirador pra atirar ele mesmo. Já iriam diretamente falar que foi o Trump que contratou o cara pra fazer isso. Eles não iriam nem cogitar a possibilidade de isso ser falso. Pra vocês verem como que esse povo é pilantra, né. É um povo pilantra. Aí aqui tá aqui, ó. Ex-presidente americano levou a mão à orelha assim que os barulhos começaram. E deixou o local com o que parece ser sangue no rosto. Isso aqui é uma notícia do G1, cara. Parece ser sangue no rosto. Não era sangue, gente. Era mel concorante. Aí depois eles vêm falar que não fazem fake news. Que não fazem nada disso. Ó a CNN. Ex-presidente Donald Trump foi retirado do palco em um comício da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Após barulhos que aparentavam ser disparos de arma de fogo. Agência do Serviço Secreto retiraram o ex-presidente do local. Barulhos que aparentavam ser disparos. Impressionante, cara. É impressionante o nosso veículo de comunicação de hoje. Tá ridículo, velho. Parece que eles combinam entre eles, né. Pra falar tudo a mesma coisa. Comício de Trump é interrompido após supostos sons de tiro na Pensilvânia. Candidato presidencial republicano levantou o punho enquanto foi escoltado até o veículo pelo Serviço Secreto dos Estados Unidos. Um vídeo mostra o que parece ser sangue na orelha de Trump. Comício de Trump é interrompido após supostos sons de tiro nos Estados Unidos. Ou seja, suposto... Mano, nunca. E aí já tinha foto de tudo. Você pensa assim, né. Ah, mas eles não sabiam ainda o que que era, o que que não era. Já tinha foto do cara lá com a bala na orelha. Eles tão negando, na verdade, um milagre. Devia ter falado assim, ó. Um milagre aconteceu no comício do Trump. O cara era pra ter sido atingido na cabeça e bem no momento do disparo, ele virou a cabeça por milímetros de segundo que acertou o tiro de raspão que era pra ter pego direto na cabeça dele. Isso sim deveria ser impressionante pros veículos de comunicação, né. Aí aqui também, ó. Trump começou a usar um colete à prova de balas conforme recomendado por sua equipe de segurança. Isso salvou a vida dele e ele levou um tiro no peito. É o que tão dizendo também que ele levou um tiro no peito, apesar de não parecer muito, né. Apesar de parecer só sombra, não sei. Aí outra mulher postou assim, ó. Não fiz o trabalho, posso copiar o seu? Pode, só não faz igual. Queria ver se fosse com o presidiário de estimação dele, se ia ser... Se ia ser assim também. Olha lá. Fakeada fake. É, disparo fake. Pra ganhar uma eleição vale tudo. É, vale tudo. Primeiro que ele nem precisaria disso pra ganhar a eleição, né. A eleição já tava ganha. Já tava praticamente ganha a eleição. Ele não ia precisar disso, né. Até porque, né, se ele tivesse falecido, pela primeira vez na história do mundo, a eleição dos Estados Unidos seria disputada por dois difuntos. Porque aquele Biden lá, pelo amor de Deus, meu amigo. Essa piada é do Léo Lins, vou dar os créditos. Pelo amor de Deus, aquele Biden, né, meu amigo. O cara não tem capacidade nem de falar mais. Como é que ele vai presidir um país inteiro, como os Estados Unidos, hein. Pra ganhar as eleições, o bolso passou a dica. Finge um atentado. Vamos lá, finge uma agrada e Trump mete os tiros. É, eu sou um idiota. Olha lá. Então, cara, o que acontece é o quê? Que essa imagem aqui vai ficar pra história, né. É uma imagem que vai ficar pra história do mundo. Marcou a história. Nós vivemos algo que marcou a história, né. E teve algo muito estranho também, porque com essa segurança toda que tem nos Estados Unidos, né. Você fica imaginando. Cara, como foi possível um cara subir no telhado no comício do dono de Trump e efetuar um disparo. Nenhuma autoridade americana ter visto isso antes de ter sido disparado. Pois é, isso aí tá intrigando até os americanos. Porque tinha um cara lá que disse que viu esse rapaz subindo no telhado com o rifle, né. Mas eles avisavam os agentes, porém os agentes não estavam nem aí. Sabe, tipo, então, meu amigo, não dá pra entender por que que isso aconteceu. Vamos ver o relato do americano aqui. Como alguém que estava aqui, você não estava dentro do evento, mas você estava apenas fora. Diz-nos o que sim ou não foi. Então, nós tivemos uma festa aqui todo dia. Você pode ver lá atrás, o Brinco Farming Greenhouse aqui. Tivemos uma festa. E nós decidimos, você sabe, quando nós ouvimos Trump lá, nós vamos caminhar por um campo, caminhar por os árbos lá dentro da água, e ouvir o relato. Nós não conseguimos ver eles, mas poderíamos ouvir eles. Não era um homem, era um boneco, segundo os esquerdistas brasileiros. Não era um rifle também, era uma arminha de airsoft. Era uma arminha de água. O building beside um, 50 feet away from us. Então, nós estamos procurando, nós estamos vendo lá, e nós estamos vendo, nós estamos vendo, nós estamos vendo, nós estamos vendo, nós estávamos a gente com a gente com a grifo. E ele tinha um 총, não? Ele tinha um rifle. A rifle. Nós podemos ver com a grifo, absolutamente. Nós estamos vendo, a polícia estão lá, corral na terra, e estamos vendo, nós estamos vendo, há um cara com a grifo, e a polícia está falando, o que está acontecendo? Eles não sabiam o que estava acontecendo. Nós estamos dizendo, aqui no ar, nós podemos ver com ele. aqui, nós vemos ele, ele está caindo, e na próxima vez que eu sei, eu estou pensando para mim, eu estou pensando, por que ele ainda está falando? Por que eles não estão falando de ele? Eu estou sentindo lá, por dois ou três minutos, Secret Service está olhando para nós do topo da árvore, eu estou olhando para ele, eu estou olhando assim, e na próxima vez que eu sei, cinco shots rang out. Então, você está mostrando que os shots came from that guy? Não, não foi, não foi não, isso aí foi, ele colocou um som na JBL do disparo, não foi ele que disparou, esse rifle era de água, era arminha de água, segundo os especialistas brasileiros da rede esgoto. porque o roof, o jeito que o slump went, ele estava atrás onde eles poderiam ver, mas mas por que não há Secret Service não há todos esses rúhos aqui? Eu quero dizer, isso não é um grande lugar. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, quando o tiro começou, todos os estavam muito panhando, mas você viu o que aconteceu? Oh, sim, eles estão olhando para o seu corpo. Ok, sorry, o Secret Service está olhando. Ok, só que, porque não tem o que os olhos estão olhando, mas você está bastante seguro que eles foram assustadas? Absolutely, 100% Ok, ok, você está vendo isso? Sim, sim, ok, e você viu eles ir para ele? Gente, é tudo uma mentira, isso foi tudo um teatro armado, tá? Foi o Bolsonaro que pagou pra todos esses atores tá lá, tá lá só pra coisa do Bolsonaro e do Trump, isso é coisa deles, é, foi tudo pago. Daí eles estarem falando isso aqui, é esse gordinho aí ó, faz teatro faz mais de 50 anos já na TV, na BBC. Tem que ver se é um atapomba. Então, o que você, o que você processa, o que você está comentando? Não sei o que você está comentando, cara. O que eu te indico, é, você sabe, se eu, se eu olha perto de lá com algo que o Secret Secret Serviço considera um problema, eu não estaria aqui falando para você agora, mas eu não sei por que um cara, que nós estamos standando lá, para a polícia do Secret, está a prestar não sei essa pergunta é muito difícil né gente engraçado é que o velho babão disse que o serviço secreto fez o seu papel que não sei o que mas não pareceu muito não né o velho está transtornado um ator contratado segundo a rede esgoto esse homem é um ator contratado pelo próprio trump mas é isso cara no meu ponto de vista isso aí foi sei lá um milagre foi algo assim impressionante que aconteceu com o trump né e muitos vão duvidar disso né as pessoas que são mais desprovidas da fé não não podem acreditar numa coisa dessa mas as imagens comprovam na outra fácil não existe argumento a chance disso aqui acontecer com alguém é mais de um em um milhão bicho não tem como aqui ó nessa imagem mostra a posição que ele tava e que o cara tava mirando nele o cara tava bem longe né bicho cara tava bem longe o cara não imaginava que ele poderia fazer algum movimento com a cabeça tão rápido assim né porque um disparo desse deve viajar milhares de quilômetros por hora né milhões de quilômetros por hora até atingir o cara ele conseguiu ser mais rápido o movimento dele conseguiu ser mais rápido que o disparo velho bagulho sinistro a lá e se sabe que você tem que ir lá com a hora cadê 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 o ketchup na mão dele cadê o ketchup na mão dele sinistro velho isso cara isso comprova que o mundo tá cada vez pior que as pessoas já não tem mais discernimento e tem mais teve mais gente teve um professor que foi falar a respeito disso e acabou sendo demitido depois a gente vai vai mostrar aqui mas por hoje é só tá esse foi o vídeo de hoje espero que vocês vocês tenham gostado beijo fui